Choque de foco, está começando mais um vídeo. Por favor, também igual. Vamos lá, lideres do quarto, Camilinha, parabéns, você é líder do quarto. Obrigada, gente, eu amo você. Diferença pouquíssima de votos entre você e Daninha. Camilinha, eu fui a escolhida pra ser líder do quarto, junto com a Broto e a Carregadinha. É, gente, e a líder vai sofrer um pouco, hein? A líder vai ter que ficar de olho em tudo o que acontece dentro do quarto. E se ela não souber, vai dar ruim, hein? Eu já tô vendo o que vão aprontar com a Camilinha. A madrinha e a avó até comemoraram. Imagine, a bichinha já ficou confusa, já querendo passar a liderança pra Daninha. Porque já sabe, né, que vão aprontar com ela. Como sempre, o Té, principalmente. Gente do céu, já estou ficando nervosa com isso. Eu pensei que seria apenas uns dias de férias e alguns babadinhos, mas vai ter, Bel? Curioso pra ver, aí o Ítalo anunciou que é a fé e o baby dele. Então, confira o vídeo e assista até o final. Eu vou anunciar pra vocês agora quem serão os líderes do quarto. A gente vai, quem for se trocar pra vir aqui pra piscina, vai se trocar. Quem não for nem pro quarto vai. O quarto é só na hora de dor? Me! Que não tem ninguém pra ficar descansando em quarto sem precisão, não. Entendeu? Só as horas de descansar. Olha, eu tô gravando, menina! Amiga, você tá levando o mesmo pessoal, amiga. Caladinha, meu Deus do céu. Porque eu dormi cedo, né? Eu fui dormi cedo. Porque eu morro até três da manhã. Eu morro com a porta de traneio. A porta de traneio, de cachorro, né? Esperando o carro, porque eu não tinha a chave. Ninguém queria te chamar. Olha, eu vou... Ó, o recado. Não é lá, não. Não, porque eu, você não é lá. Eu que falei com você. Eu que nem aqui estava. Eu, o Rairo, o Denise, o Fonfon, o Fonfon e... Falando isso, que ela tava bebendo até umas quatro da manhã. Eu tava com minha cilindrosa atacada. Eu tava indo pro quarto e voltando. E aí, como eu vi que ela estava no pique de bebê com o Rairo, que estavam aqui atrás, eu peguei e pedi alguns favores. Mas agora, já sabendo disso, eu não peço mais. Aí, já jogou na cara. Aí, meu Deus do céu. Só, só, vai, vai, vem, meu. Tá bom. Não, meu Deus do céu. Lindo. Pode pedir a minha, por favor. É cerveja já, é? Que inveja. Vou pra volta também igual. Vamos lá. Lideriz do quarto. Camilinha, parabéns. Você é líder do quarto. Obrigada, gente. Diferença pouquíssima de votos entre você e Daninha, que ficou oscilando. Broto, disparou na frente. Líder do quarto. E carregadinha também, ele de quarto, tá? Qual a tarefa de vocês? O que acontecer de errado no quarto e vocês não souberem a culpa é da dor de vocês? Tá? Então tá bom. Como a tarefa de voto é da dor de vocês. Mas, vocês sabendo quem foi, a pessoa terá uma punição muito severa. A vantagem de ser líder é que vocês não entram na votação de hoje. E outra, não pode se maquiar fora do quarto. É dentro do banheiro. Tá? Favor. Únicas pessoas que podem fazer alguém sair do quarto de vocês envolvendo as crias, envolvendo os outros quartos, é a pessoa que é líder, juntando argumentos plausíveis. Por exemplo, o Té fez isso, isso e isso. Junta todo mundo, coloca na roda, se todo mundo ficar de acordo que o Té tem que ir pra casa, porque ele fez isso, a responsável dela é sua. Eu posso falar, inclusive, menos 100 pontos, porque tá rebasando no que eu tô falando. Outra coisa, todo mundo que tiver com ponto negativo também, no final das contas... Tão rir, né? Menos 25 pontos cada. E é isso, agora a gente vai... É, agora outra coisa também. Maquiagem em lençol em fronha. Tanto serve pro líder, pra todo mundo, é pontuação... Não tem banheiro, que é o que a carregadinha tá, aí você tem que se maquiar no banheiro do meio, tá? Outra coisa também, nada de dormir sem tomar banho. Tem? É qual que tem? É o nosso que não tem. É, não vou ouvir, porque é isso, hein? Acho que você já tem uma votação, né? É, tem que ver a vida que a gente vai votar. Tem que ver a vida que a gente vai votar. A gente vai vir na pauta, na mão. Vamos lá, gente. Cadê o bom desse quarto aqui? Cadê o bom desse quarto? Cadê o bom do outro quarto? Junta ali. Essa votação aqui, pra vocês que estão assistindo entender, é pra saber qual grupo vai ficar com o quarto, com o banheiro, tá? Cleidão e Bermila, Cleidão e Bermila, Cleidão e Bermila, Cleidão e Bermila. Tem um nome, assim, pro grupo de vocês. Qual é o nome? Cleidão e Bermila. Cleidão e Bermila versus... Versus quem? Como é o nome de vocês? E vocês, é qual? Baby carregadinho. Baby carregadinho. Se vocês querem que o Baby carregadinho vença, volta neles. Se vocês quiserem que o Baby... Caminhar da votação, o banheiro é com vocês. Cleidão e Bermila. Cleidão e Bermila. Cleidão e Bermila. É o jeito de Cleidão. Bermila. Vamos vocês. Estão apelando, viu? Apelou, 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 apelou. Vamos lá. Bermila, carregadinho, ela é com o pinico. Ele vem na prato, vem aí. É verdade. Ela pode ir. Só ela, só ela. Não tem ninguém. Bora lá agora com vocês, né? Ganharam aqui primeiro vocês pro quarto. Daqui a pouco eu venho buscar vocês, pegar a mala de vocês. Levar esses indivíduos pro quarto deles. Vai lá pela casa nova, porque eu vou ficar em cima de todo mundo, viu gente? Ebrou toda a culpa do quarto. É sua, viu? Qualquer coisa que vai acontecer. Aí você tem que avisar quem é. Se você avisa quem é e sabe quem é, a culpa... E se eu não souber, aí eu tô errada também. Aí tá errada. Porque você tem que estar antenada no seu quarto. Porque você é líder. Mas se você não sabe quem... Se você sabe quem é, é a culpa da pessoa. Porque você vai mostrar quem foi a pessoa. Mostrar o que fez. Mas aí todo mundo também tem que ter o senso, né? De não fazer bagulho. Então, mas aí você vai ter que mostrar quem é o seu povo do seu quarto. Todo mundo tá vendo a harmonia? Você mostra que tem a harmonia. Se tem alguém implicando, você mostra que tá implicando essa pessoa. Vamos ficar todos na harmonia, né, gente? Vai. Porque aí não vai ter problema com nada de quarto. Ei, pode entrar ninguém daqui aqui, aqui não. Pode não. Só a carregadinha, né? Gente, olha só. Quarto nenhum pode entrar. A carregadinha, galera. Não pode entrar no quarto. É, prende. A carregadinha. Não, não pode entrar nas bichas. Na sua liderança, já podem ir pro quarto de vocês. Colocar um traje de piscina. Pra quem já tá com traje, só vai se quiser. Porque as crias têm essa... Tá. As crias têm a liberdade que eles não têm de sair do quarto a hora que quer. Porém, o que vocês quiserem prejudicar na casa, eu tô falando, e ela avisar, dá ruim pra vocês que prejudicaram ou quebraram ou fizeram alguma coisa aqui, tá? Tá. Então, vão lá retocar, fazer os retoques. Quebrou lá vocês pro quarto de vocês. E aí, eu já posso usar biquíni, né? Não sei, não. E aí, pra vocês tomarem banho, se arrumarem, organizarem, falar alguma coisa, tá? Só pode sair do quarto agora com sinal, tá? E lembrando, agora todo mundo vai pra piscina. Quem quiser ir pra piscina, bota um trajezinho de piscina, vai pra piscina, tá bom? Até já. Agora vamos organizar esse quarto aqui. Meu Deus. Eu prometi pra mim que eu não ia trazer marmonte pra minha casa, mas não tem jeito pra mim, não, né? Essa minha sala aqui é de enfeite, ó. Ninguém entra, ninguém pisa nela. Meu quarto tá meio bagunçadinho ainda. Agora eu vou buscar eles. Pra entrar na casa, eu tenho que fazer todo um arrudeio. Preste sessão, gente. Ninguém entra. Até a carregadinha tem que usar o banheiro do meio, tá? Eles perdem a conta. Gente, olha essa mão que eu vou arrumar muito. É, vai ter a sua ordem. De início, vai ser um quarto versus o outro. Então, ou vocês se unem, ou vai ficar... Já estamos subindo. Já estamos subindo. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Cleidão Berg, vira assim, vai ter um filho assim. Nunca achei que ia gritar assim, não. Eu gritei com tanta vontade. Eu não sei galo, porque são doces, minha filha. E eu tirei os ilá, que perderam. Tem doce também, não. Essa mala aí é de quem? É deles? Eles podem pegar o nosso doce? Não. Não, não. Nós já botamos a mala no corredor. Já podem tirar as corredores daqui, porque tá aqui, não. É minha, é minha. Kine, eu acho que pode. Só não sei se pode entrar na piscina, que eu acho que não pode, porque ainda não sarou direito pro cloro. Mas se for só as pernas, num sol desse que já tá baixo, eu acho que pode. Vou perguntar o médico. Mas acho que sim, acho que ele... Deixou você usar naquele dia no Chá Revelação. Eles quipam duas a três horas só. Oxe! Com a coisa. Tipo assim, duas horas de biquíni, três horas de biquíni, entendeu? Acho que eu queria passar duas horas de biquíni pra quê? Aí você reclama com o médico, seu silicone, que não tem nada a ver com a sua vida. Bem-vindos. E outra coisa já pra avisar a vocês, não podem entrar no banheiro do meio, tá? É só deles, tá bom? Vão entrando, vão entrando. Vão entrando. Outra coisa também, não podem... É o quê? Gente, a sessão com o telefone é ela, que ela tá resolvendo as coisas do fartura. Mas mesmo assim, ela não fica isenta de votação, tá? Só porque ela me ajuda mesmo. Conseguiu fazer? Pode ser branco ou preto, amiga. Mas preto ainda dá uma escondidinhazinha melhor, né? Que vocês não podem usar o banheiro do meio. Tá pedindo as coisas dela, que ela não pode entrar aqui, você tá no guarda-roupa. Ela pode, né? Não. Não, pode mais não? Vocês ajudam aí, elas vão levar pra lá. Olha, minha gente, o tanto de cachorro que aqui tem, ó. Olha o tanto de cachorro. Tá faltando mais dois chegar aqui ainda. Dois dober, irmã, falta chegar ainda. Aí tem um, dois, três, tem uns que ele tá pegando no meio da rua. Daqui a pouco aqui em casa tem mais cachorro do que gente. Olha o quarto de vocês. Não. Ninguém pode entrar no quarto de ninguém. Hã? Já botaram pro seu, amor. Até o que tava no armário? Não sei. Então vai lá agora olhar. Dá certo agora olhar. Agora eles também tinham proibido de entrar no banheiro do meio. Eu não avisei isso pra eles. Vou avisar agora. Aí quando vocês verem, vocês me avisam. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Tu vai ser titia. Ó. É meu. É? E aí? E aí? Gostou não? Ficou bravo, foi? Tá com ciúme? Tá com ciúme de pai? Gostou não? Gostou não? Tá com ciúme, é? Mas é titia. Gostou não. Vai chorar não? É? E aí? Tchau. E aí? Tchau. E aí?